Boa tarde gente, eu vou falar sobre o amor pleno da família E São José, cantando para a comunidade de vocês, cantando santo, para mim é muito especial O que eu falaria hoje para vocês é a minha vida São José é pai adotivo e eu também sou mãe adotiva São José nos deu um exemplo imenso de amor Quem naquela época ia assumir um filho que não era seu Esconder a dignidade ainda para a mulher não ser apedrejada E proteger de todas as maneiras E eu começo com a minha fala assim Por exemplo, eu vou deparar Às vezes a gente pensa assim, é muito criticada Eu tenho 42 anos de casada E todo mundo diz que eu sou mãe Mas você não é mãe, por que você não fez tratamento? Eu tentei gente Eu tentei E minha mulher não tem nenhum problema Eu sou especial Muito especial Eu tenho um problema gravíssimo hormonal E que me tirou a alegria de ter um filho biológico Mas me deu a alegria de ter muitos filhos Por isso que eu encontrei com o caminho Adotivos Espirituais E a minha mãe adotiva Eu tenho uma filha que se chama Edmar Eu tenho um neto de 9 anos Da Nadine Que nem a avó Sabemos por ele E a gente é muito feliz Mas uma receita que eu quero dar para vocês Vocês eram mais do que eu Porque vocês tiveram filhos biológicos Nesse sentido Mas a dedicação Do amor adotivo É só para quem tem Vocês não imaginam Quantas vezes a gente abraça aquela criança Que é jovem Eu já peguei ela E eu jovem Ela foi para a minha casa com 13 anos Descalço E bateu no portão na minha casa Pedindo um brevo E não tinha batido os olhinhos Naquela menina E me apaixonei E a minha história é muito longa Eu não vou contar toda ela Mas quem me conhece já sabe E também eu tenho muitos Seis alunos aqui no São José Nessa comunidade Me encanta Temos muitos alunos Acho que filhos de vocês Ou netos, sei lá Eu trabalho na Roncal Aliás, estou aposentada Por mim, se aluno aqui Eu já estou aposentada E essa família Adotiva minha Me trouxe muita alegria Porque eu era muito cobrada Pela minha família Não por amigos estranhos Mas pela minha família Quando é que você vai ter um filho? Quando é que você vai me dar um filho? Quando isso, quando é filho? E eu me cobrava muito disso Aí quando essa menina apareceu Já agora eu tenho uma filha Eu já ganhei ela Mas eu estava com vocês que fizeram Eu queria colocar para vocês O meu marido Em 2006 Ele teve uma doença raríssima Que hoje já é comum aqui em Frederico Mas na época era raro Ninguém conhecia Até o médico que a gente procurou Disse sempre a mim Quando eu falei Que a minha filha Era um embosco Nos Estados Unidos Que mandou fazer um exame de sangue Que era simples E que eu precisava Da autorização dele Para encaminhar O tratamento Ele me chamou de louco Isso é coisa de americano É frescura de americano E você está atrás De coisa de americano Que é a filetina sérica E todo mundo já sabe Mas na época Meu marido foi o primeiro A ser tratado Aliás Passou fundo E depois o Dr. Claudio Assumou ele aqui O resto do tratamento Meu marido Estava travado Na cama Travado E eu trabalhando 20 horas 40 horas de tirão Precisava do dia Comagar os remédios E as tratamentos E quando eu trouxe ele Para cá Já peguei Passou para cá Uma amiga minha Amiga entre aspas Não tem como se amiga Da onça Uma amiga da escola Diz assim para mim Você está gastando o bolo Você estava mesmo De feito empréstimo De o bolo E a gente não conta isso Porque Não tem nada a ver Mas a gente faz Por amor Esse amor incondicional Que a gente tem A gente faz Vem de até casa É uma música principal Quando a gente ama A gente faz isso E essa minha amiga Entre aspas Ela me disse assim Você é louca Os irmãos deles São todos ricos Leva ele para a pernó Para o Espírito Santo E que tratem lá Eu não dei uma resposta Para ela Porque esse tipo De pessoa Ela merece Uma resposta Eu simplesmente Fiquei quieta E pensei comigo Que vai com amor Que ela tem Pela mão Para o marido Para os filhos E o meu Descrimir aqui Hoje é esse Nós os filhos Descrimam asas E voam Eles são E que eu marco Sejam Águias Vão procurar Outros horizontes Na minha Talação Eu estou Tentando trazer De volta E os filhos Vão embora E quem fica Conosco O nosso companheiro Nosso marido Que muitas dizem assim Eu dou a vida Para o meu filho Mas meu marido Não estou Nenhum Que amor É esse É bom a gente Repletir sobre esse amor Aquele que a gente Vai ficar Até o último instante Da nossa vida Claro que tem casos E casos Né gente Tem aqueles Que se separam E nós não estamos Discutindo isso Mas eu estou dizendo Daqueles que estão Ao nosso lado Nossos companheiros E esses merecem Um amor incondicional Sim Um amor pleno E a gente tem que Dar banho nele Se precisar Eu fiz isso Cortar a unha do pé Se precisar Lixar Arrumar Cuidar É nossa obrigação? Não Não é obrigação A gente faz por amor Como fazemos Para os filhos E hoje A gente está assim Pensando Quem vai cuidar Da gente Nossos filhos O meu neto Disseram Eu vou cuidar Eu vou cuidar De você Eu vou vir Para a fraternidade E vou cuidar De você Que bom Mas enquanto Eu tiver meu companheiro O meu neto Cuida do outro Um é parceiro Do outro É companheiro Isso eu não queria dizer Mulheres e guerreiras Eu estou certeza Que vocês têm Os companheiros do lado E quem não tem Se agarra Com quem tem do lado Um filho e um neto Porque eles não querem Essa vida é vossa Eu também moro Um sitiozinho lá Que tem que carpir Que tem que limpar Meu neto Por enquanto Vem ganchadinho Com a vassourinha Vamos ver até quando Agora eu estava ouvindo Uma senhora Me falar Plantar Plantar rosa Plantar feijão Não dá mais Só tem velho Na rosa Mas a gente pode mudar isso Porque as coisas Estão de um jeito Muito triste na cidade A minha arma Para conquistar Minha filha Para vir para cá De volta Até esta A senhora Eu vou estar muito Violenta E agora Ela se assustou Porque esses dias Ela tirou A perna E agora Eles vão vir para cá Hoje também Graças a Deus E a gente tem que fazer isso Nem que seja Chantagem emocional Para voltar Para cuidar da nossa terra Para a gente ter mais Qualidade de vida Mas não se esqueça Amor incondicional Por nós Em primeiro lugar Porque quem não se ama Não dá nada em troca Beijo no coração de vocês Sejam felizes Amem muito 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 Tá Se não tem sexo Não tem problema Tem beijo Tem abraço Tem aperto de mão Tem chamego Mas temos que nos amar muito Um beijo, meus amores Maravilhoso estar aqui com você Com privilégio Eu agradeço Eu celebro o convite